Alô galera, Artefaz com o Adalberto Santos. Hoje, mais um corte em granito para a instalação do coquetop. O último trabalho que eu fiz deste, numa bancada em L, vou instalar o fogão coquetop da Filco. Este hoje vai ser o da Consul, com quatro queimadores. Vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer o corte no granito para instalar o fogão coquetop. A princípio, eu quero dizer que tudo que vem como embalagem é reaproveitável. Eu vou mostrar para vocês porquê. Quatro queimadores. Vamos lá. 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 Tudo na embalagem você aproveita. Pronto. Por que eu tenho que botar ele nessa posição? Eu vou ter que fazer um molde, um gabarito, que é para me jogar para pedra e fazer o risco. O risco tem que ser o risco cirúrgico. Teve um inscrito do meu canal, o canal da Artefásico Adalberto Santos ou Adalberto Santos do YouTube. E ele me perguntou, poxa, eu deixei uma folga no corte de um centímetro. Não tem problema, porque essa aba aqui, um lado aqui, ela é retangular. Um lado aqui, ela está com dois centímetros e o outro lado está com cinco. Entendeu? Então, dois centímetros ainda daria para ele distribuir-se um centímetro. Entendeu? Mas, por isso que é bom a gente fazer um molde e fazer um gabarito. No meu outro vídeo, eu preparei um gabarito com uma placa de isopor que eu tinha. Agora, vai ser com o fundo da caixa. Eu vou fazer o desenho, tá bom? Vou fazer o desenho, vou fazer o corte. Ela vai descer e, a partir desse gabarito, eu jogo para o granito. É como é feito na marmoraria, ok? Vamos lá. Caixa de papelão, tá? Do produto, ok? O que eu vou precisar? Eu preciso do fundo da caixa. Ainda bem que o fundo da caixa tem que ter isso. Então, você desmonta a caixa. Entendeu? Desmontou a caixa. Agora, eu vou cortar aqui o quadrado e vou colocar aqui em cima e vou trabalhar com ela. Cortou o fundo, ó. Cortou o fundo, ó. Vê se ela cobre, cobre todo o fogão. Tem que ter cuidado com isso aqui, ó. É a entrada do gás. Ó. Para você fazer um risco perfeito, ó. Isso. Confere. Isso aí. Agora, vamos passar uma caneta aqui por baixo. Entendeu? Passando a caneta aqui por baixo, você vai ter marcado, entendeu? O retângulo certinho do fogão para transferir para o granito. Vamos ver se esse piloto aqui vai. Vamos ver se esse piloto aqui vai. Atual. Aqui está, ó. Entendeu? Esse risco. Entendeu? Deixa eu acender mais ele aqui. Ah. e aqui está entendeu agora eu vou recortar entendeu aí vai ficar só uma moldura mas aí agora eu vou ter que botar a borda do vidro temperado batendo aqui certinha entendeu que é para mim poder puxar uma esquadra ali na bancada Pessoal cortou essa parte sai essa aqui Detalhe não pode cortar muito injusto porque ó tem duas cabeças de parafuso duas cabeças de parafuso aqui entendeu então eu tenho que fazer um corte um pouquinho eu vou tirar aqui mais um meio centímetro mais meio centímetro desse lado meio centímetro por que por causa de duas cabeças de parafuso deixa eu ver se que mais algum lugar que tem aqui tem um aqui tem dois arrebite Ok ó duas cabeças de parafuso aqui e dois arrebite lá de ficar dois arrebite dois arrebite entendeu Então eu vou ter que dar uma folga agora eu vou ter que virar ele ao contrário para mim poder riscar o vidro riscando aqui agora vou poder puxar os quadros riscando aqui… Tem que ficar com o molde à réplica certinha do vidro aqui Pessoal, é um vidro temperado, mas... Se bater no granito, estilhaça toda, tá bom? Aí perca total. Muito cuidado nessa hora. Esse risco aqui representa o tampo de vidro na medida exata, entendeu? Então, eu vou ter que cortar essa aba aqui toda em volta, ok? Depois disso, coloque em cima da pedra e dou o risco, ok? Eu não sei como se ele pode combater. Certinho. Certinho. Olha só, ele é o retangular, né? Nas laterais, ele tem uma aba de dois centímetros só. Então, é por isso que você tem que fazer o gabarito para você não errar, entendeu? Porque senão você faz o corte, você erra, vai ficar uma fenda do lado. Nada que não possa ser resolvido. A massinha de iberê, entendeu? Com corante, vai para o lugar. Agora... Preparar para o risco. Fazer o risco para efetuar o corte na pedra. Aqui, tem que encaixar o fogão com o octop. Como é feito o risco? Já está tudo gabaritado, ok? Vamos ver aqui. Aqui em cima tem o móvel, olha. Aqui é a coifa. Como não entrou a coifa, tem um depurador. Tem um depurador. Então, o fogão tem que pegar aqui, olha. Nesta direção. Ok? Então, a barra de metalão. Vou tirar o risco por aqui. Entra com ele aqui. Deu nível, eu dou risco aqui embaixo. Tchau. Tchau. Agora é só distribuir. Ó. Nove. Risco. Nove. Risco. Agora o tampo aqui, ó. Distribuir. Tem que levar em conta o frontão que vai pegar ali. Tchau. 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 Você tenta botar no esquadro. Na verdade, o ambiente aqui é fora de esquadro. Entendeu? Se eu for galgar pela parede, eu vou perder. Então, galguei aqui pela frente aqui. Ok? Ok. 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 Agora vamos riscar. Risca-se pelo lado de dentro. Agora vamos para o corte. Ok. Vamos lá. Ok. Ok. E assim ficou pronto. Primeiro risco é seco, em cima da hidrocor. Por quê? Porque se eu molhar, está arriscado a hidrocor. Entendeu? Agora, ó, depois que eu já marquei, agora vai com água. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Frontão, roda-banca, roda-pé, roda-banca, vários nomes. Vamos ver aqui como é que vai ficar. E assim ficou pronto. Agora eu vou aproximar a câmera para mostrar a arte. Não perca os próximos vídeos que vai ser o acabamento final, tá bom? Porcelanato foi o que eu assentei esse porcelanato. Estou trabalhando aqui com o maior cuidado para não cair ferramenta. No vídeo vai ter a confecção de toda essa bancada aqui com a técnica operacional usada aqui, entendeu? Porque tem uma técnica operacional, tá bom? Então, eu vi um colega no YouTube, ele foi levantar a moreta para uma bancada assim, ele não cortou o chão e não cortou a parede para o tijolo entrar. Então, no ato de eu instalar essas bancadas, tem hora que eu tenho que pegar a pedra e fazer assim, ó. Então, se a parede não estiver cortada, o tijolo não estiver encaixado, engavetado, pode dar ruim. A moreta vai fazer assim, ó. Entendeu? Porque essas pedras, uma média é fora de esquadro. Então, vez por outra, eu tive que movimentar as pedras. Entendeu? Agora eu vou aproximar a câmera para mostrar como é que está ficando. Lembrando, essa ponta aqui, vai lá entrar um nicho. Vai vir um macileiro. Então, por isso que a ponta da bancada ficou muito para fora. Que foi assim que a cliente quis. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. A moreta aqui vai ser revestida. Aqui embaixo, armário. Ok. Vale o cheirinho. Corba. O roda-banca. Aqui é a área molhada, tá? Aqui, ó. A área molhada porque tem esse ressalto aqui. Estalei esse fulão agora. Não vai dar para testá-lo porque o gás não está ligado, tá? Mas vai chegar a hora que eu vou testá-lo. Artefásico da Alberto Santos, compartilhando conhecimento. O que é a área molhada? E aí, ó.